Música Após a volta de Arthur do quarto secreto vestido de coelhinho de páscoa da lacta ele pediu para ter uma conversa na academia com Pedro Scooby uma conversa que chateou ele bastante enquanto ele estava no quarto secreto enquanto Arthur estava no quarto secreto ele ouviu uma conversa que Scooby disse que Arthur só saiu porque estava dormindo demais e isso deixou ele bastante chateado então Arthur disse assim que eu voltar eu vou puxar Scooby vai ser a primeira pessoa que eu vou fazer vou puxar Scooby e conversar com ele e jogar tudo em pratos limpos pois é gente Arthur sentou com Pedro Scooby e disse ó cara eu fiquei bastante decepcionado chateado com você porque você sabe o problema que eu tenho e que eu preciso dormir um pouco mais e você disse que eu saí porque eu estava dormindo muito e Pedro Scooby disse assim cara eu não achei nenhum motivo para você ter saído então esse foi o único motivo que eu achei que você possa ter saído então Arthur falou cara você sabe muito bem o problema que eu tenho e que eu preciso dormir e você agiu da forma como você não soubesse que eu precisava dormir pois é gente para quem não sabe Arthur sempre sai cedo de todas as festas porque precisa descansar um pouco ele é muito tenso e sai um pouco fora de si pois é gente ele não deixou muito explicado né porque ele dorme bastante mas se você sabe o motivo deixa aí nos comentários pois é gente mais um motivo que deixou Arthur chateado foi Pedro Scooby ter ficado muito feliz né por ter por todo mundo ter ficado no paredão e Arthur ter saído meio que pareceu que ele ficou feliz porque Arthur saiu mas né PA mesmo ficou muito triste e DG também nem acreditou que Arthur saiu e só Pedro Scooby que ficou bastante feliz como não tivesse consideração pois é gente mais vocês o que pensam sobre esse assunto deixe nos comentários sua opinião deixe o like e se inscreva no canal e se assim que Deus nos permitir voltaremos com o próximo vídeo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau